Bom, pessoal, neste vídeo eu irei demonstrar pra vocês uma maneira mais prática e mais fácil de você aí realizar os seus da face e com a qualidade da imagem semelhante ao que é descrito na literatura. Este vídeo é totalmente prático no qual a rotina prática é que vai ajudar melhor a entender o porquê deste posicionamento. As incidências de rotina para os seus da face são mentonazo e frontonazo. Na literatura, você vai encontrar essas mesmas incidências descritas como pelo método de que é o mentonazo e o método de que é basicamente o frontonazo. Então, irei realizar pra vocês o mentonazo e o frontonazo. Lembra de cinco tópicos em relação a realização de um procedimento radiográfico? Pois bem, posição do paciente, posição da parte, raio central, chassi e distância foco filme. Para realizar este procedimento, a posição do paciente em ortostática, só que ambas as incidências a gente vai realizar em uma incidência PA. Então, iremos pedir para que o paciente fique com a sua região anterior voltada para o bulking, para assim, realizarmos uma incidência em PA. O mentonazo, por sua vez, a gente vai pedir para que o paciente em relação a posição da parte, faça uma extensão em relação a coluna cervical, a fim de deixar alinhamento metal perpendicular ao receptor de imagem. Nota, este exame, assim como o frontonazo, são realizados dentro de bulking. Então, ó, ao posicionar o paciente desta maneira, devemos garantir que a cabeça do paciente, ela não fique rotacionada, ou seja, para que não possa gerar uma rotação indesejada em relação ao procedimento. Bom, pessoal, com o paciente neste funcionamento, agora a gente vai posicionar também a parte em relação aos membros superiores, pedindo para que ele possa colocar apoiado ao bulking, a fim de evitar movimento em relação ao crânio. Nota, quando eu disse para vocês deixar o crânio do paciente totalmente alinhado a LCE, é para que não possa gerar nenhum tipo de rotação indesejada. Isto, você terá que ficar em uma posição privilegiada para garantir que a cabeça do paciente não tenha nenhum tipo de rotação indesejada. Sem contar que, a depender do paciente, se ele tiver com o cabelo amarrado desta maneira, é interessante pedir o paciente para que ele possa desamarrar o cabelo para ficar mais solto e para que não gere nenhuma densidade ou nenhum fator que possa alterar a qualidade da tua imagem. A posição do chassi, basicamente, ela tem que enquadrar toda a região do crânio. O chassi que está sendo utilizado é o chassi vinte e quatro por trinta na longitudinal. A depender da estrutura do paciente, você também poderá utilizar um chassi menor, como por exemplo, o dezoito por vinte e quatro. Pronto, pessoal. Feito todo o posicionamento, você vai colocar o raio central de forma perpendicular para incidir assim, você vai ter uma qualidade da imagem tão boa comparado com o que a literatura descreve. Lembre-se, este método é prático. Então, no método prático, você não dá angulação em relação ao raio central. Você simplesmente mexe na estrutura, ou seja, na parte que você vai radiografar, deixando o alinhamento metal perpendicular ao filme. O marcador radiográfico, por sua vez, a ser utilizado, vai ficar no lado direito da estrutura e no terço superior do chassi, pois o paciente está em uma posição ortostática. Tendo em vista que o paciente está em uma posição ortostática, o marcador radiográfico fica no terço superior ao lado direito da estrutura e voltado para a incidência PA. Antes de fazer a exposição, é interessante pedir para o paciente suspender a respiração, ou seja, parar de respirar, para que não possa gerar nenhum tipo de movimento e assim afetar diretamente em relação à distorção radiográfica no exame. O KV a ser utilizado, por sua vez, no método convencional, é de setenta a oitenta KV, enquanto que no método digital, é de oitenta a oitenta e cinco KV. Bom, pessoal, a colimação, ela tem que ficar respectiva com o tamanho do chassi. Você vai colocar a colimação passando da estrutura e, respectivamente, o chassi também. O marcador radiográfico pode ficar tanto no book quanto também no filme. Assim, você vai ter uma imagem de qualidade e devidamente marcada. Calma, calma, o vídeo ainda não acabou. Vamos responder uma questão sobre o assunto de hoje. O osso occipital possui uma abertura central chamada de letra forame magno, letra B forame oval, letra C forame espinhoso, letra D forame redondo. Quem vai responder essa questão é você. Comenta nesse vídeo qual a resposta correta.